Fala aí pessoal, de volta aqui no canal do Branco pra mais uma notícia sobre Pink Floyd, porém dessa vez uma notícia relativamente triste para os fãs, embora pra mim não seja nenhuma novidade aliás são duas notícias, uma é um pouquinho mais auspiciosa, vou falar no final primeiro vamos falar dessa declaração do grande David Gilmour o Gilmour fez aniversário no sábado, fez 75 anos genial, guitarrista, vocalista do Pink Floyd até comentei aqui num vídeo na sexta-feira sobre o aniversário dele rolar uma homenagem, no sábado lá o Canal Biz exibiu dois documentários, um sobre a vida do Gilmour e o outro sobre o Live at Pompeii e aí por causa da passagem do aniversário dele ele deu uma entrevista pra revista Guitar Player e nessa entrevista mais uma vez foi perguntado pra ele sobre a possibilidade de uma reunião do Pink Floyd e a resposta foi não, nunca mais, não vai rolar, chega só faltou ele dizer não enche o meu saco porque né, ele já falou várias vezes isso e o pessoal insiste em perguntar é a mesma coisa com o Robert Plant e o Jimmy Page né quando falam sobre o Led Zeppelin e o Robert Plant já foi taxativo que nunca mais vai fazer shows com o Led Zeppelin mas é papel da imprensa perguntar né enfim, nessa declaração o Gilmour disse foi taxativo, ele disse o seguinte chegou ao fim acho muito bom que o Roger Waters pode fazer o que tiver vontade se divertir com isso mas eu não vou voltar atrás não quero voltar a tocar em estádios sou livre pra fazer o que eu quiser da forma que eu quiser disse o Gilmour, com 75 anos de idade né se ele não for livre pra fazer o que ele quiser seria muito triste né mas na verdade o Gilmour até recentemente estava fazendo shows em estádios né eu lembro do show que ele fez aqui eu não lembro mais exatamente que ano foi aquele show mas deve ter sido 2018 talvez não foi que ele tocou aqui no Palmeiras né não faz muito tempo então assim eu acho que ele quis se referir a shows em estádio com o Pink Floyd né algo maior embora esse show aqui tenha sido muito grande ou ele tenha desencarado de vez né já que agora com 75 tá já cansado de toda essa questão de pandemia né deve ter falado pra mim deu chega né o Roger Waters parece ainda ter mais disposição o Roger veio mais recentemente né aliás o do Gilmour foi antes né o Roger Waters eu acho que foi 18 sei lá o tempo passa a minha cabeça já não lembra de mais nada agora muito disso é em virtude da perda do Richard Wright né essa negativa do Gilmour continuar com o Pink Floyd né como tá nessa foto aí que eu deixei aí como destaque foi a última reunião dos caras né num show esse é o Live 8 né que aconteceu em 2005 e os caras se reuniram pela primeira vez em 24 anos né desde que o Waters tinha deixado a banda lá no começo da década de 80 e aí eles fizeram esse show aí num evento onde reuniu os quatro aí o Nick Mason bateram o Richard Wright o tecladista que faleceu em 2008 eu lembro que na ocasião o Gilmour falou agora já era morreu o Richard Wright não tem mais possibilidade de haver Pink Floyd afinal de contas ele era muito importante no som da banda o teclado do Pink Floyd é algo muito importante então infelizmente não tem mais Pink Floyd pelo menos ao vivo né mas temos um novo lançamento do Pink Floyd música nova? não é um show clássico que vai ser lançado pela primeira vez deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês vai ser lançado pela primeira vez em CD plataformas digitais e agora em vinil duplo também vou compartilhar aqui esse teaser está no Facebook da banda é o teaser de lançamento peraí deixa eu ampliar a tela para dar um play rapidinho é só um um teaserzinho que eles lançaram aí para divulgar o lançamento está aí sensacional live at Neville Wharf então como está dizendo aí The Iconic Concert Remixed from the Original Master Tapes então vai sair em CD formato digital e dois vinis em versão vinil duplo de 180 gramas aquele vinil pesado e tal lançamento dia 30 de abril Neville Wharf foi um evento histórico que os caras tocaram lá em 1990 e na ocasião o Pink Floyd recebeu convidados então é um show bastante importante para eles o próprio Nick Mason deu uma declaração nesse sentido dizendo pô é muito legal esse material sendo relançado aí em novos formatos e tal porque a gente teve um momento muito especial ali como se a gente ainda estivesse na década de 70 e tal então é um material que os fãs já conhecem mas agora terão oportunidade tanto de ter o CD quanto de ouvir nas plataformas digitais porque não existia ainda oficialmente e os mais aficionados ter esse vinilzão duplo aí 180 gramas que é produto fino então é isso essa é uma boa notícia do Pink Floyd mas a notícia principal é que nunca mais teremos a possibilidade de ver Gilmore pelo menos e Waters juntos no mesmo palco pelo que ele deixou bem claro enfim é como é se você curtiu esse vídeo não deixe de deixar um like aqui quem não for inscrito no canal aqui no finalzinho sempre aparece o botãozinho para se inscrever no canal beleza valeu fechou até o próximo vídeo tchau 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 tchau